Oi, bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Hoje eu vou apresentar para vocês um confronto entre dois filmes mais ou menos recentes que foram lançados no início do ano passado. É Ex Machina e Uncanny. Bem, embora os dois filmes não tenham saído aqui no Brasil, talvez vocês conheçam Ex Machina porque ele recentemente ganhou alguns prêmios e ele foi indicado a Oscar de Melhor Efeito Especial e Melhor Roteiro Original. Então, talvez seja conhecido. Mas, entre os dois filmes, eu fico com Uncanny e vou mostrar um pouco o porquê. Bem, eles são um daqueles filmes siameses, obras siameses que saem no mesmo ano. Não sei se um foi inspirado no outro, embora Uncanny está em produção desde 2012. Mas vem de uma onda não tão recente. É um tema muito comum até na ficção científica, que se trata de até onde a máquina pode ser um ser humano, ela pode achar que é um ser humano, como Blade Runner já tratou sobre isso, ou um recente chamado Ela, que também concorreu ao Oscar, que é bem legal, que é uma inteligência artificial, não é um ciborgo, não é um robô, mas é uma inteligência artificial que parece que é mais viva que muitos seres humanos. Bem, então o tema, ele é mais ou menos corrente. Eu estou com esses dois filmes já parados na minha lista de filmes para assistir. Aí, nesse começo de ano, teve um tempinho, vamos tentar assistir. Assisti Uncanny, no dia seguinte assisti X Máquina, sem saber direito sobre o que era o Uncanny, gostei pra caramba. O X Máquina foi lançado em 21 de janeiro de 2015, o Uncanny foi lançado dia 30 de janeiro também de 2015. O X Máquina foi lançado no mercado, então ele está desde janeiro, já passando nos Estados Unidos e várias partes do mundo. O Uncanny só passou em festivais, talvez por isso ele é mais restrito. Pouca gente conhece. E Uncanny também é um filme de baixo orçamento. O X Máquina não foi super caro. Ele é, pelos padrões hollywoodianos, ele é baixo orçamento. Mas Uncanny, ele custou muito menos, até as locações onde ele, a locação onde ele foi feito e tal. Bom, vamos lá. Olha as similaridades. Ambos têm uma premissa e estrutura, elas são semelhantes. A narrativa, ela se desenvolve dentro de um ambiente confinado e os personagens envolvidos são dois homens e uma mulher. Nos dois, existe um quarto personagem que não é tão importante assim. Então, até nisso, eles acabam se parecendo. Os dois filmes, ele trata de inteligência artificial, em robôs que são tão avançados que a gente acaba confundindo eles com humanos. Os dois, eles têm uma proposta de testar, fazer o teste de Turing no robô, para ver se aquele robô tem uma consciência de si mesmo. Bem, nos dois acompanhamos pelos olhos de um terceiro personagem. A estrutura que é? São dois, o cientista e um robô que moram num local confinado. E vem um terceiro personagem também, bem inteligente, mas ele vem para participar da experiência daquele cientista. Nesse ambiente confinado, um lugar, no Ex Machina, ele é afastado, afastado de tudo, uma propriedade afastada de tudo, enquanto no Ancani, ele se passa num loft, no último andar de um loft, mas se transforma num laboratório, onde em ambos os cientistas ele está longe da humanidade. Bem, é engraçado como eles acabam até, embora essas partes muito parecidas, mas eles se complementam em alguns pontos. Vamos ver, vou falar primeiro sobre o Ex Machina. Bem, desde o início a gente, a gente, a gente, a gente conhece o Caleb, é um TI, um técnico de informática, trabalhando numa empresa, ele recebe uma notícia, que ele ganhou uma loteria, que entre os funcionários da empresa, uma pessoa ia conseguir conhecer o chefe, o chefe completamente excêntrico, que nunca ninguém tinha conhecido. Ele conhece, a gente vê tudo isso através, de trás da tela do computador, como se a máquina estivesse escolhendo ele. a máquina que futuramente vai ser testada, escolhendo o seu testador. Bem, alguns dias depois ele é levado para essa residência, a residência, como eu disse, ela é afastada de tudo, ela é, ela é, é uma construção, no meio de uma, de montanhas, mas ela é uma construção de arquitetura moderna, que passa aquela, aquela esterilidade completa, ela é fechada hermeticamente, você só consegue acesso, através de um, de uma chave, de um sistema de computador, que, é, é permitida a entrada do Caleb, e ele encontra um chefe, que, puta que pariu, é um pé no saco, assim, esse personagem. É um cientista, o Nathan, interpretado pelo Oscar Isaacs, ele é, tipo, é aquele gênio mimado, completamente bêbado, que fica, parece que ele, chamou um, um funcionário dele, só para, olha, como eu sou bom, como eu sou super inteligente, tal. E aí ele revela qual que era o motivo, depois de ameaçar, é, com um, um contrato de exclusividade, que ele não podia, de, que ele não podia falar para ninguém, o que ele estava fazendo, o Caleb aceita, assina o contrato, e então revela qual que era o motivo, de chamar um funcionário. Era testar, um ciborgue, um ciborgue, um robô, a inteligência artificial de um robô. O robô, ele é claramente, é uma, é uma mulher, chamado de Ava, interpretado pela Alice Wickender, ela, participou do, Critic Choice Awards, ela estava entre as, entre as, as nomeadas, para o, para o prêmio, e, eu não sei porquê, né, mas enfim, não, não é grande a interpretação, ela interpreta uma pessoa, na verdade um robô, sem sentimentos, e um pouquinho sagaz, que engana as pessoas. bem, a ideia era testar, essa personagem, ela é, ela tem partes humanas, como o rosto, as mãos, os pés, mas, algumas partes, como o dorso, ele é, dá para você ver, que ele é um computador, então, o ideal não era, ele não estava tentando enganar o Caleb, mas, ele estava tentando fazer, que o Caleb descobrisse, o quanto de, da, o quanto da, da mente da Ava funcionava, sem ser uma programação, sem ser uma ideia, do pré-programado, bem, esse trio, vai acabar se envolvendo, de um, de uma maneira ou de outra, e, o roteiro acaba sendo bem, bem previsível, não vou contar o final, mas, você tem, esse é o cenário, é um thriller, é um thriller psicológico, onde o Caleb, fica testando, essa inteligência artificial, testando e sendo testado, por ela, de outra parte, no Ancani, ele se passa, num laboratório, o Workspace 18, é, como eu disse, é um loft, convertido e tal, na, a gente conhece, o David e o Simon, um cientista, e o robô, eles estão sempre, jogando xadrez, aquele, aquela coisa básica, de jogar xadrez, o, o cientista, ele sempre ganha, do, do seu, da sua criatura, e aí, chega, uma personagem nova, que é uma jornalista, de tecnologia, a Joy Andrews, interpretada pela, Lucy Griffins, eu lembro dela, do, True Blood, ela está na, na penúltima temporada, a irmã do Eric, bem, e aí, a ideia, que essa jornalista, ela ia passar, ela foi, convidada, para esse laboratório, para passar uma semana, no local, e escrever, fazer uma reportagem, sobre o perfil do projeto, que ela não sabia o que era, ela descobre, quando chega lá, assim como no filme anterior, que era testar, uma inteligência, inteligência artificial, bem, é engraçado, que mesmo com o orçamento, muito menor, é, existem vários efeitos, práticos, muito convincentes, diferentes, diferente do, 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 do ex-máquina, o robô, você não percebe, tirando algumas características, psicológicas, você não percebe, quem, que qualquer um dos três, possa ser um robô, fisicamente, eles parecem humanos, tem pele e tal, mas, no laboratório, você encontra várias, várias próteses, que são bem, bem convincentes, a ideia, que o próprio David fala, o, o cientista, é você entender, a magia, que é essa, assim como a, a ficção científica, assim como os efeitos especiais, o próprio robô, ele tem que se entender como humano, através do, da enganação, a magia, do próprio cinema, a magia da ilusão, tem uma coisa, diferente também, no, que é tratada de forma diferente, é a sexualidade, no primeiro filme, você vê um envolvimento, muito maior do cientista, com a, com o robô, que ele constrói, não, não tão direto, mas ele estava querendo, querendo construir uma boneca sexual, mais tecnológica, nesse caso, nesse outro filme, não, não é isso que acontece, embora, a sexualidade também, é tratada de um, de uma forma, surpreendente, de acordo com o, do que o filme avança, é engraçado, que o comportamento, que a gente vai, começa a identificar, do robô, ele é meio que um, adolescente, adolescente, apaixonado, meio confuso, ele sempre, esteve preso naquele, foi cooptado, por um, por um, por o dono de uma empresa, porque ele era um, super gênio, e foi, colocado nesse, esse laboratório, desde que ele era pequeno, e, está lá, desde então, e essa, prisão, é bem, retratada, ele sente mesmo, esse peso de, de não poder sair, do, do laboratório, e ao mesmo tempo, que ele tem medo, de sair do, por esse local desconhecido, que é a realidade, e dessa forma, ele também é um thriller, são dois thrillers, psicológicos, que vão tratar, da, vão discutir justamente, o que é a humanidade, o que que é, se a gente está falando, sobre inteligência artificial, e de como a inteligência artificial, pode ser, pode se passar, por um ser humano, a gente tem que ver, até que ponto, a inteligência, a nossa inteligência, também não é artificial, ou, nós, como humanos, não estamos, nos tornando robôs, pré-programados, para fazer determinadas, ações, bem, é interessante, os dois tratam, tratam desse mesmo tema, mas eu acho que o, o Ancani, ele, até pelo, pelo carisma, dos personagens, eles são, mais, você consegue ter, uma ligação melhor, com eles, o Ex Machina, nenhum dos três personagens, é interessante, eles, sugerem, um interesse, mas, você, cansa deles, rapidamente, os dois, também, são tratados, eles se passam, ao longo de sete dias, e eles são episódicos, separados, você, tem a separação, exata, de cada, dia um, dia dois, dia três, dia quatro, e de como, o, o, o desenvolvimento, e o peso, e a tensão, vai crescendo, a cada, a cada dia, mas, você se envolve, muito mais, com os personagens, do Ancani, embora, existe um personagem, no Ancani, que aparece, só, que é o, é o chefe, do, é o chefe, do cientista, Simon Kestel, ele é interpretado, pelo Rainn Wilson, mas, a gente não vê, esse personagem, a gente só vê, em duas cenas, ele olhando, os monitores, parece que o personagem, foi inserido depois, e ele não tinha, eu acho que ele não, ele não agrega nada, a, a narrativa, eu acho que se ele não tivesse, o filme podia ter, se resolvido, da mesma maneira, de uma forma, ligeiramente, diferente, mas, que não prejudicaria, o que o, o diretor, o que o roteirista, queria passar, no outro, no outro filme, no Ex Machina, você tem, uma quarta personagem, que ela não tem, ela é muda, é a, ela faz o papel, da empregada, do, do cientista, não é, ela não é muda, na verdade, ela não, ela não fala, a língua, ela não fala inglês, não, ele tem um papel, mais fundamental, até um papel de, dá para, você ver uma discussão, sobre feminilismo, sobre, o papel da mulher, de como a mulher, pode ser tratada, como uma máquina, como um ser serviçal, e, de forma, de forma crítica, o Ex Machina, tem esse, esse, esse papel, consegue discutir isso, ou, pelo menos, consegue sugerir isso, enquanto, a história do, do, do Ancani, ela um pouco, ela acaba sendo um pouco mais simples, mas, pela simplicidade, e pelo carisma dos personagens, ela acabou, o filme, acabou sendo, para mim, melhor, então, acho que é isso, não sei se eu acabei enrolando, eu queria, falar sobre as duas, a impressão dos dois filmes, que eu tive, que foi muito impactante, ver os dois, um seguido do outro, foi bem legal, e, acho que vale a pena, procurem, os dois, Ancani, e, Ex Machina, os dois, são facilmente encontrados, na internet, talvez, Ex Machina, por ter ido na, por estar participando do Oscar, ele, saia no cinema, provavelmente, vai sair direto para o DVD, Ancani, nem sei, então, vale a pena procurar, vale a pena assistir os dois, e assistam, e comentem aqui embaixo, bem, o vídeo vai ficando por aqui, e espero que tenham gostado, valeu, e, bons filmes!